E nos próximos capítulos de Sortilégio, Maria José tentará esconder que está grávida de Alessandro, mas ele acabará descobrindo toda a verdade. A essa altura da novela, Alessandro terá expulsado ela e sua família da mansão. Ezequiel descobrirá através da empregada que Xuxo saiu. Ela conta que Xuxo falava ao telefone com Maria José, quando de repente ela desmaiou e ele foi voando para ver o que tinha acontecido. Ezequiel então conta para Alessandro, que sai correndo atrás de Maria José. Alessandro chega a pensão e quem o recebe é Paula. Alessandro pergunta por Maria José e Paula dá desculpa que ela passou mal devido ao calor. Alessandro achou Maria José muito pálida na delegacia e acha melhor ela ir ao médico. Paula diz que não, Maria José está bem e até saiu com seu pai. Alessandro pergunta se não é nada sério e Paula confirma que não, não é nada sério e que eles saíram para comprar as passagens. Nesse momento quem aparece é Pedro com Xuxo conversando sobre as passagens. Alessandro os vê e indaga Paula se Maria José havia saído com Pedro. Paula fica sem jeito. Alessandro vai em direção a Pedro e ele diz que é uma surpresa ver Alessandro, pois não esperava vê-lo ali. Xuxo também não, Xuxo pede que Alessandro não pense que ele estava passeando em horário de trabalho. Acontece que a menina no caso, Maria José desmaiou e ele veio ver o que ela precisava e comenta que ele e Pedro foram até a farmácia comprar soro. Paula não sabe onde colocar a cara. Pedro chama Maria José de pobrezinha e afirma que ela está melhor. Alessandro pergunta qual é o quarto e Pedro conta que é o do fundo, à esquerda. Paula cega Alessandro e pede que ele não vá, pois Maria José não quer vê-lo e ela vai se irritar. Mas Alessandro diz que quer vê-la. Paula entra em sua frente e diz que ela não quer discutir, pois Maria José não está bem. Alessandro fica nervoso e está prestes a entrar no quarto de Maria José. Quando Paula tenta evitar e acaba contando que Maria José está grávida. Alessandro fica chocado e pergunta desde quando. Paula não sabe e pede por favor que ele não diga nada. Alessandro ainda chocado com a descoberta, pede que Paula não minta e lhe conte a verdade. Ele quer saber quem deu a chave do hotel a Maria José. Paula conta que Maria José lhe disse que foi o Bruno. Alessandro quer saber se não teria sido a Raquel ou Pedro, mas Paula quer saber como assim. Ela tem certeza que foi o Bruno. Alessandro pergunta se Pedro sabe que Maria José está grávida e Paula conta que não. Ninguém sabe. Paula pede que Alessandro dê um tempo, pois Maria José está muito triste, triste com ele. Alessandro vai em direção ao quarto de Maria José e bate a porta. Maria José está descansando. Alessandro entra e pergunta como ela está. Maria José responde que está bem e que provavelmente sua irmã, quem disse que ela estava ali. Alessandro diz que não. Paula tinha dito que ela havia saído com seu pai, mas depois encontrou com Pedro e suposto que Paula mentiu. Ele pergunta se pode se sentar. Maria José se afasta e diz que eles não têm nada para conversar. Alessandro acha pálida e ela diz que é o calor. Alessandro afirma que pode ser outra coisa e Maria José diz que não. Não é nenhuma outra coisa. Alessandro diz que ela pode estar anêmica. Ele se aproxima e diz que acha melhor ela ir ao médico. Ela diz que irá quando eles chegarem em casa. Alessandro quer saber o que ela pensa em fazer lá. E Maria José diz que é trabalhar. Alessandro quase diz sobre sua gravidez, mas interrompe sua palavra. Ele quer saber quando eles vão. Maria José se afasta e responde que irão amanhã. Alessandro oferece seu motorista Augusto para levá-los, mas Maria José prefere ir de ônibus mesmo. Alessandro entende e diz que se alegra que não tenha sido nada sério. Ele sorri e pega nas mãos dela. Ele oferece sua ajuda. Se ela precisar dele, pode ligar. Alessandro sai e Maria José chora. Quando Alessandro sai do quarto, Paula que está esperando pergunta como foi. E se ele disse que já sabe da gravidez dela. Alessandro responde que não. Paula quer saber se ele não se interessa pelo seu filho. E Alessandro diz que é claro que ele se interessa pelos dois. Mas ele preferiu dar um tempo, como ela mesmo disse. Paula pensou que eles iriam se reconciliar e iriam voltar. Alessandro não acha uma boa ideia. Alessandro pergunta por Pedro. Alessandro dá tchau a Paula e agradece. Sendo assim, Alessandro descobre que Maria José está grávida. Mas ainda não contará que descobriu. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva aqui no canal. Deixe seu like aqui no vídeo. E ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros. E ative as notificações. E ative as notificações.